Uma casa ficou completamente destruída pelas chamas após um incêndio em Governador Voladares, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um barracão nos fundos do imóvel não foi atingido e ninguém se feriu. O barracão foi ou não foi atingido? Deixa eu entender com o Lucas aqui, ele que vai me contar direitinho sobre isso. Ô Lucas, você já passou aqui trazendo material sobre o balcão, mas agora você vai falar desse incêndio aí. Acho que eu confundi aqui, onde é que pegou fogo, onde é que não pegou, você vai falar aí. Boa tarde. Boa tarde para você, Nico, para quem nos acompanha no Balanço Geral. Bom, tudo começou, tudo foi, aliás, a ocorrência foi registrada no bairro Santos Drummond, dois aqui em Governador Voladares. Foram duas casas que ficam no mesmo loteamento. Uma pegou fogo e a outra, como era bem próximo ao barracão, ele não chegou a pegar fogo por causa da rápida ação do Corpo de Bombeiros. Segundo descrição dos moradores aos militares do Corpo de Bombeiros, tudo teria iniciado, o incêndio teria iniciado numa extensão que estava em cima do colchão da casa. E quando os moradores perceberam, eles já estavam ali com o colchão pegando fogo. O fogo, ele expandiu ali para o forro de PVC da casa, o forro de teto, que é de material ali fácil de ser incendiado. E a casa acabou ali pegando fogo. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, a casa já estava tomada pelo fogo. Foi feito o combate do incêndio para que outras casas em torno, principalmente este barracão, que ficava no mesmo loteamento, não fosse incendiado. Ninguém ficou ferido, mas os moradores precisaram ser levados até o hospital, porque segundo o Corpo de Bombeiros, eles tiveram uma crise de ansiedade. Depois do rápido combate do incêndio, a outra, o barracão que ficava próximo, nada mais ali, foi atingido pelo fogo no bairro Santos Dumont, aqui em Governador Valadares. É isso, o incêndio foi registrado na área de vegetação, que fica acima do bairro Laginha e Vila de Olinda, na cidade de Manhoaçu, né, causou atenção, despertou atenção de vários moradores da cidade, porque dava para ver de diversos pontos. Os militares chegaram a contar que para combater o fogo foram necessários ali o empenho de diversas técnicas, bem como também durou aproximadamente duas horas o combate ao incêndio nesta área de vegetação ali da cidade. Os moradores ficaram ali muito atentos, porque o fogo chamou a atenção de todos, por ser uma área de vegetação e de fácil visão em diversos pontos da cidade, e também causou grandes transtornos aos moradores, principalmente a interferência na qualidade do ar, Nico. É, afeta, né, Lucas? Não só aquelas fuligens, né, que saem bagunçando a casa da gente, suja a roupa no varal, mas também afeta a respiração aí, né, o pulmão não aguenta não. Obrigado, viu, Lucas? Depois você volta aqui no BG.